Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje a gente vai ter um aniversário quádruplo Eu sei que no último vídeo eu falei que eu ia esperar o aniversário do queridíssimo senhor Qual o nome dele? Donovan, porém eu tinha esquecido da nossa filha alienígena E ela que tava fazendo aniversário primeiro, então a partir do aniversário dela que eu vou adiantar o aniversário de todo mundo Assim, eu fiquei um pouco, ai nossa, não vou fazer isso, né, putz que errado Mas o próprio jogo base, sem nenhum cheat, dá a gente a opção de botar o bolo de aniversário ali E fazer com que eles façam o aniversário, então quem sou eu pra falar que não pode, né A gente vai aproveitar o aniversário dela, vai fazer já o aniversário do Donovan que é no dia seguinte E aniversário das duas que é no dia seguinte, seguinte, né Ó, Coraline First aqui, dia até envelhecer um O Donovan, será que a gente deve esperar mais um dia, então? Mas daí a gente vai fazer dois aniversários seguidos Tô preocupada agora, deixa eu ver quanto tempo falta dela Cinco, quatro Bom, vamos esperar então do Donovan, vamos esperar, vamos esperar A Joyce vai acordar cedo pra ir pra correr, porque ela disse que quer correr, então tá bom, então pode correr Até a saída da cidade a mulher vai correr Vocês viram isso? Que isso? Por que você tá no meu jardim? Será que esse é o nosso futuro marido? Meu Deus, ela ia sair pra correr e um alien chegou aqui em casa, do nada Ah, ele tá sem emprego Nesse planeta Ele vazou Tá bom então, então vai embora O quê? Ter cinco filhos no total Ela não considera a Coraline como a filha dela Tô triste Mulher, bota pra casa, você vai se molhar Ah, eu também comprei um fogão enquanto eu jogava Porque eu tava sentindo falta, dei uma reformadinha Nossa gente, que chuvarada é essa? Hoje dia de ficar dentro de casa Cara, isso aqui eu vou começar a vender, porque eu não sei o que serve Tem um milhão ali já O que fazer nessa chuva? Além de comprar bolo de aniversário Eu vou comprar todos já Mas eu vou fazer só da Coraline E a Coraline não vai ter vesta, porque coitada Ela é a filha renegada Sinceramente, acho que eu nem vou botar bolo pra Coraline Não, ela vai ficar com trauma depois, né? É, Coraline, senhora, não vai ter bolo, desculpa É sério, ela não vai ter bolo, porque não tem espaço Ela vai ficar traumatizada mesmo Vamos fazer todo mundo se conversar hoje, né? Ninguém nunca se conversa, mas hoje a gente vai conversar O que você tá fazendo? Gente, no meio de tudo A mulher foi ali Que momento de fazer isso no meio da chuva Tô perdendo o controle das pessoas Gente, que chuva feroz Tô ficando com medo já Tô levando cada susto aqui Nossa, uns cinco da tarde tá escuro Parece a noite, parece Curitiba E a lua cheia ainda Nossa, ela incentivou a Coraline E a Coraline foi lá Terminou de pintar o negócio No meio da chuva Ai, gente, olha só Esse carro de polícia, ele não sai daqui Olha isso, gente Tudo que ela quer Tá tipo, três mil Nossa, senhora Aniversário de Coraline Ah! Opa! Acho que agora a gente pode fazer o aniversário de todo mundo, né? Porque agora que veio o aviso de todo mundo Que vai ter Que o aniversário de Coraline é hoje Que o aniversário do Donovan tá chegando A gente ia esperar o aniversário do Donovan Então, acho que tá tudo bem, né, gente? Vou comprar mais um bolinho aqui Ai, não dá pra pôr aqui Onde que eu vou botar isso? Alguém usa esse micro-ondas ainda? Não usa mais Festa de aniversário Vai começar às 13 horas E vamos chamar todo mundo aqui Meu, a quantidade de maçã que tem aqui 73 maçãs, tô chocada Bom, daqui a pouco vai começar a festa Começou, começou a festa Tá cantando música ali Não sei qual é Porque não tô ouvindo E vamos lá, então Vamos começar Então, vamos lá Ah, dá pra adicionar É, não vou adicionar Quem vai fazer o aniversário primeiro É a Coraline Então, vamos lá, Coraline Ó, a mãezinha velha dela Veio hoje Calma que a gente já vai selecionar depois Quem é a próxima pessoa Que, no caso, é o Donovan Devido aos hábitos negligentes de Coraline Nos estudos padrão na família Você não poderá escolher um traço para ela Coraline desenvolveu o traço colhedor Colhedor? Assim é melhor em apanhar insetos e colher plantas Também que contar as pessoas assim Produzem colheita essa melhor qualidade Nossa, eu acho que eu nunca fiz um sínfono isso Que massa E ó, não aconteceu com a Chiquinha Ó, e ela quer ser amiga da mãe dela A gente já vai fazer o makeover todo mundo, gente Calma Ai, o Donovan agora Nossa, tô ficando louca já Depois a Bade, né Depois a Joyce Tá, já selecionei todo mundo Agora é só esperar as coisas acontecerem Gente, o Donovan não cresceu Bade desenvolveu o traço viciado em trabalho Você não pode escolher um traço para ela Porque ela não foi para a escola Mas ela desenvolveu o traço viciado no trabalho Ai, credo, olha o cabelo dela Gente, não foi o aniversário do Donovan mesmo Eu vou ignorar ele E deixar ele crescer sozinho, então Porque a gente já vai mudar de casa mesmo Ela desenvolveu o traço socialmente estranha Vamos editar agora todo mundo Que a galera saiu meio zoada, né Cor ali Nossa, quatro Ia ser quatro makeovers Mas como o Donovan resolveu não crescer Vão ser só três E eles vão ser bem rápidos Ah, até que ela Ela tá me dando um pouco de medo, na verdade Uau Nenhum cabelo que acabou Ela tem uma cabeça esquisita Esse deixou a cabeça dela menos esquisita Mas a gente vai manter esse Vamos botar uma corzinha na boca dela Não Ai, como ela é feia, gente Coitada Ai, que bonitinha Parece uma bruxa Nossa, essa aqui ela some Parece uma bruxinha A partir de agora Só vou alterar a casual e o pijama, gente Porque de resto eles nem usam Amo frio, bravo, acolhedor E desajeitado Ok, então Não acredito que você vai usar isso Eu vou deixar aqui E ela vai usar Coraline Agora a Joyce Era a pessoa Bailey, né Tudo bem Nossa, ela tá linda Tô chocada Só esse cabelo do lado, né Mas ela tá linda demais Nossa, eu tô muito feliz Ela saiu uma pessoa muito bonita Eu não achei que ela fosse ficar bonita Esqueci que ela é malvada Assim, que botar uma roupa mais malvada nela Calma, a gente já mudou o cabelo Com o cabelo mais malvado Tá, vamos Ai, o cabelo dela O cabelo dela fica lindo com qualquer estilo, né Ai, eu não sei o que vocês acharam Mas eu amei, tá bom E agora vamos para o último recover Porque elas já vão se mudar No meio da noite Sem dar tchau E com os bolos Não No inventário Vamos editar ela agora Que ela cresceu mais vada do que eu esperava É, ela ficou bonita até Mas a irmã dela tá bem mais bonita Ela tem uma testona É melhor usar uma coisa com franja mesmo Ah, gostei Nela eu quero colocar o conjuntinho que eu vi Cadê ele agora? Perfeito Perfeito, gente Ai, vamos se mudar Agora e jogar Um pouquinho Com elas Sim, tô fazendo todas as comidas Tá, Joyce first Bailey first E a gente deixa food aqui Acho que deixa, né First sisters Ai, ela vai levar todo o dinheiro Eu acho E a gente vai jogar com eles E eles vão levar o dinheiro Então vai Elas foram Ai, pensam bem Deve ter pegado a food E agora A gente adota outro bicho Da casa ao lado, né Que eles têm um milhão de gatos Não sei da onde Sério, do nada Surgiu um gato lá Meu Deus Nossa, as pinturas vão ficar aqui Tchau, família E chegamos aqui Nossa, esse colírio é melhor, né Vamos já colocar na geladeira Essas paradas Que a gente trouxe comida Já tem as camas Tem até um quarto extra Então acho que eu tô feliz Só que só tem um banheiro, né Eis o problema Vou transferir essa sala pra cá E a galera vai vir comer aqui mesmo E esse aqui é o quarto extra Ai, ai Que loucura Mas elas mandaram a mensagem pros pais, né Tipo, ó Estamos bem Tudo mais E ela Ela tava afim da Da Marcela, né Será? Gente, me falem Vocês querem que ela fique com a Marcela Ou não Falem pra mim Salvando o joguinho, né Pra gente não perder nosso progresso Aconselho você a fazer o mesmo Nossa, aqui já é motivo pra briga, tá ligado Largou a babulha ali Agora você teve que limpar Nossa, tem casa calma, né Vamos visitar eles E adotar um gatinho Ai, meu Deus Os gatinhos Tem dois bolas de pelo gato Ai, ela ainda é uma adolescente Tá, mas daqui a pouco ela cresce, gente Vocês me falem As duas são ariscas e quietas Não gostei Não quero mais Me falem aí Se vocês querem Gente, olha quantas pedras aqui Vou pegar tudo e vender Ai, tinha que ter dado de presente pra minha irmã escolhedora, né Mas ok Vou convidar o boy alienígena Ai, não quer vir aqui agora Então a gente não vai ter um rolê Pobre Minha mãe já ligou pra perguntar como é que tá aqui o rolê Bom, agora que elas estão nessa casa Eu quero que vocês me falem Com quem vocês querem que cada uma delas fique Se a Bailey fica com a Marcela Se a Joyce fica com o Alien Ou se ela espera alguém diferente aparecer E agora E se a gente adota um gato também Que eu fiquei na dúvida agora Se eu queria ou não adotar Mas acho que eu queria Bom, gente É isso por hoje No próximo vídeo A gente ainda vai ficar aqui com elas E vai jogar com elas Só depois do próximo episódio Que a gente vai voltar pra nossa casa normal E ver o que aconteceu Se o Dona vão virar uma criança Se ele ainda tá um bebê Se ele virou um adulto já E a gente não viu o tempo passar, né Muitas coisas E eu quero que vocês me respondam Com quem as meninas devem ficar E se elas devem adotar um gatinho Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio Se você gostou, deixa seu like E não esquece de se inscrever no canal Tchau